Olha, eu vou dizer uma coisa, gente. É inacreditável como... Eu devia ser chamado do pai de nada. Não é possível, rapaz. Não é possível. Porque o que eu digo se cumpre quando eu falo pra vocês que esses caras defendem a causa, mas não atuam por ela. Ou quando eles criticam algo, mas é assim, é relativo. Que nem a democracia de Lula. É relativa. Não. Algo é errado dependendo de quem usa. Porque se for do lado deles, é o que é errado, vira certo. O que é certo, vira errado. É um modenado lindo. Mas vamos pra matéria pra gente entender melhor isso aqui. Vamos falar dele, dele. Do menininho, sabe? O menininho Andolfe Rodrigues. E olha, se você curte nós aí, dá um pulinho aí no canal Brasil Notícias que a gente estiver vendo pelo Instagram ou por outra rede social. Canal Brasil Notícias lá no YouTube. Você coloca lá, Canal Brasil Notícias e a gente aparece por lá. Ou pelo menos aparece um vídeo nosso e não apareceu o canal. Aí você se inscreve e pronto, tá? Seguindo a gente. Bom, vamos lá, gente, pra matéria. Olha só. Andolfe entra em contradição e defende o uso de avião da FAB por Aniele. Não, gente. É o que eu falo pra vocês o tempo inteiro. Essa turma, eles são bons em criticar quando não são eles os favoráveis. E eu achei bonitinho aqui porque a Aniele Franco usou o avião da FAB lá pra ir pra São Paulo, né? E o interessante é que chegou lá e ainda fez aquela palhaçada. As assessoras dela ainda fizeram aquela palhaçada, né? Quer dizer, ó só, gente. Qual é o ministério da Aniele Franco? Igualdade racial. É contra esse negócio, né? Esse negócio é contra. Aí as assessoras, pra acabar, fizeram gestos obscenos e ainda fizeram ataques raci... Que a gente não pode falar a palavra, né? Mas fizeram. Quer dizer, são defensoras da igualdade e raci, mas praticam o crime que eles dizem ser contra. Mas tudo bem. Vocês veem como o negócio é bagunçado. E aí a Aniele Franco foi pra São Paulo no avião da FAB, né? No avião da FAB. Chegou lá, o que ela fez? Assinou o negócio, depois foi curtir, foi pra galera, foi assistir o futebol, às nossas custas. Agora, dois outros ministros que acompanharam, o ministro do esporte e um outro ministro que eu esqueci o nome dele agora, aqueles dois lá do centrão que assumiram, né? Um é o André Fufuca. O que eles fizeram? Um deles foi de avião comercial. O outro havia pedido o avião comercial, mas o voo atrasou. Ele comprou a passagem pro avião comercial, mas o voo atrasou. E quando ele viu que não dava mais tempo pra ir pra São Paulo, pra assinatura que ele fez, aí sim, ele foi lá e pediu o avião da FAB. Mas veja, ele pediu num ato extremo, porque o avião que ele ia, atrasou e não ia dar mais tempo, né? Pra ir pra São Paulo, se fosse esperar o voo no horário que ele ia sair. Então, aí, corretíssimo. Mas a ministra poderia ter ido no avião comercial, mas vocês sabem, gente. Tem nós pagando imposto e já dizem aí que é pra... Ó, já tem uma história de pagar imposto do poste de energia, gente. A gente apaga a iluminação pública. Olha aí no seu talão que você vê. E já tem um camarada aí com uma história de pagar o imposto do poste de energia. Ô, meu Deus. Mas deixa pra lá. Tem nós pra pagar imposto. O que que acontece? Gastar. Ainda teve a vitimização dela, né? Ah, não. Por quê? Eu podia estar hoje, no domingo, com as minhas filhas, minhas filhas. Mas não, tô aqui. Ô, minha filha, se você não entende o que é ser ministra, então não devia ter assumido o cargo. Desculpa. Né? Usar a maternidade pra justificar o voo da FAB. Fala sério. Aí vem o nosso amigo aqui, o Randolfe. Que lá atrás, no governo Bolsonaro, né? Não pode usar avião. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da... Ninguém pode usar avião. Segundo ele, era absurdo. Era um desperdício do dinheiro brasileiro, do povo brasileiro. Ainda ele cita a questão, né? Transportar coisas ilícitas. Uma alusão, né? Uma alusão àquele cara que foi preso no voo, que o Bolsonaro parece que foi pro Japão, né? E o cara foi pra Portugal, o avião parou em Portugal lá, o outro avião reserva, né? Que não foi o avião, foi o avião de suporte. O cara foi preso lá dentro com drogas, né? É engraçado que foi no primeiro voo com o Bolsonaro, o cara foi pego, foi em cana. O que o Randolfe esqueceu de dizer é que o cara já tinha dado voos com o Lula e Dilma, ó. Outras vezes. E nunca foi pego. No dia que voou com o Bolsonaro, foi em cana. Quer dizer... Ele tenta, gente, ainda puxar esse negócio do ilícito lá. Agora, o que é interessante é que você vai ver que a postagem dele não deixa margem pra nada. No entanto, ele mudou de ideia agora. Agora ele acha que sim, que agora pode usar o avião do Fábio. Quer dizer, quando não são eles que estão usando, né? Aí não pode. Agora, quando são eles que querem usar e gastar à vontade, aí pode. Bom, se você não é inscrito no canal Brasil Notícias no YouTube, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção de receber todos os vídeos, né? Tem as nossas outras redes sociais, tem o Twitter, tem o Trends, tem o Instagram, que tá no final da descrição, né? Você pode também se inscrever, porque os nossos vídeos também estão lá. E tem também, pra você que curte o nosso canal e quiser colaborar, tem a nossa chave Pix, hgf10.com, aqui na descrição. MSN Fagundes. Pois é, eu acho que sou o único que ainda usa esse trem. Mas tá lá, gente, tá? Pode conferir lá, a descrição. E todos os sábados, as nossas lives, às 20 horas e 30 minutinhos. Ah, que o seu comentário ganha. Você comentou na nossa live no canal Brasil Notícias? Pode ter certeza. O seu comentário é lido e respondido. Vamos lá? O senador Randolph Rodrigues, sem partido, defendeu o uso da Força Aérea Brasileira, FAB, pela ministra da Igualdade e Racial, Aniele Franco, para a assinatura de um protocolo de combate ao racismo no esporte durante o jogo entre São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil, na capital paulista. Em março de 2020, no governo de Jair Bolsonaro, o PLO parlamentar considerou um escárnio a utilização desenfreadas de aeronaves por autoridades. A Niele viajou de Brasília a São Paulo no domingo 24 para o compromisso de governo que ocorreu no estádio do Mônium Bipalco do segundo jogo da final. Flamenguista, a ministra assistiu a partida ao lado de assessores que também viajaram na aeronave. Nas redes sociais, Randolph disse que a ministra usou a aeronave para trabalhar e não para transportar substâncias ilícitas. Lembra que eu falei para você que ele ia puxar? Ele só devia explicar que o cara foi preso na primeira viagem com o Bolsonaro. Ele já tinha viajado no governo Lula, já tinha viajado no governo Dilma, nunca pegaram o cara. Por que será que só pegaram no governo do Bolsonaro? Fiz o L para isso mesmo, para que a notícia seja de que uma ministra de Estado utilizou o avião da FAB para trabalhar e não para transportar substâncias ilícitas. Desescreveu. Oh, menininho. A ministra alegou que foi ao estádio para assinar um protocolo do governo federal em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. O uso do avião da FAB gerou críticas de parlamentares da oposição. Durante o governo Bolsonaro, Randolph criticou o uso de aeronaves da FAB por integrantes do governo e sugeriu que o uso dos aviões fosse restringido para todos. Ora, agora pode? Lá não podia? A utilização desenfreada de aviões da FAB por autoridades é um escárnio. Não importa se é o presidente, se é ministro, se é presidente do Senado ou Câmara, o dinheiro público deve ser respeitado e não basta restringir para alguns, tem que cortar para todos, disse Randolph na época. Você vê como eles mudam de ideia, né? O uso de avião da FAB é regulamentado por um decreto presidencial e prevê uma ordem de prioridade. Primeiro, em casos de emergências médicas. Segundo, quando há razões de segurança. Por fim, viagens a serviço. Em nota nesta segunda-feira, 25, a assessoria do Ministério da Igualdade Racial afirmou que a final da Copa do Brasil foi escolhida para a realização da ação de divulgação pelo alto número de pessoas presentes no estádio e pela grande audiência típica de uma final de campeonato. Olha só, hein? Independente de quais clubes a disputasse, engraçado, né? Justo Framengo, a mulher framenguista roxa, né? Podia ter assistido, porque não fizeram lá no... Sei lá, no jogo da categoria C, né? Do pessoal que estava jogando lá, do menino, né? Do sub-20, sei lá. O voo da FAB foi utilizado para uma missão institucional, como é praxe em deslocamentos para ações ministeriais e de governo e como uma medida de economia de gastos públicos para locomover as equipes complemento. Gente, vocês acham que uma viagem dessa custa menos de R$ 80 mil? Agora imagina, com R$ 80 mil, quantas passagens não dava para comprar do Brasília para São Paulo? Acho que levava o Congresso inteiro. Mas, segundo eles, aqui era mais barato ir no avião da FAB. Durante a viagem, assessoras da pasta debocharam da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e provocaram a torcida do São Paulo. Após a repercussão do caso, Marcele de Cota da Silva foi demitida do cargo de assessora especial de assuntos estratégicos do Ministério desta terça-feira. 26. Acabou. Também nota, a pasta disse que as manifestações públicas das servidoras em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do Ministério e que a demissão de Cote foi para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão. Você vê que coisa interessante. Foram lá para assinar um acordo com a CBF e as meninas debochando da fé da CBF. Bom, está aí a matéria, gente? Vamos para os comentários para finalizar, né? Já está dito, não precisa dizer mais nada. Está aí, vocês viram. Tânia Oliveira, minha amiga, ela comentou. FFA abaixou o tanto que bebeu água do esgoto bem feito para os generais. Comentou ela aqui no vídeo. Cadê? TSE exclui forças armadas da lista de entidades fiscalizadoras das eleições. Está aí. Valeu, minha amiga. Um abraço. Fica com Deus. E daqui a pouco mais informações. Acompanhe a gente aí no Instagram. Acompanhe a gente no Twitter. Acompanhe a gente aí no Trends. Acompanhe a gente em todo canto aí que tiver. Na descrição tem tudo aí, gente. Fui!